Não vejo mais o brilho do seu olhar Por que você está tão indiferente? Será que você pode me explicar? Diga logo de uma vez se ainda me ama Covardia se você pensar em me deixar Covardia ver você por outro em meu lugar Larguei tudo em minha vida em nome desse amor Entendo o meu coração Diz que sou de uma paixão que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou de uma paixão que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sua imaginação que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amou De mão como eu Direto ao seu coração apaixonado Covardia se você pensar em me deixar Covardia ver você por outro em meu lugar Que eu estou de uma paixão que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sua imaginação Diz que sua imaginação que não vive sem mim Que eu estou de uma paixão que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Não vejo mais o brilho do seu olhar Diz que sua imaginação que não vive sem mim Que eu estou de uma paixão que não vive sem mim Me Me Tirei